Fala, meu guerreiro! Como reconquistar uma mulher do signo de leão? Ah, ficou curioso? Fica comigo até o final do vídeo. Irmão, pegada é o seguinte. Como reconquistar uma mulher do signo de leão? Quais são os gatilhos mentais que fazem com que ela enxergue que você é a melhor opção para a vida dela? Já parou para confessar isso? Não é à toa que a sereia fica babando num ovo e dizendo Nossa, você é maravilhoso, você não sei o que, eu quero você de volta. Para isso, irmão, você vai ter que entender qual é o gatilho. E muito desse gatilho estava também dentro do teu relacionamento e fez com que ele terminasse. Você não percebeu, mas eu vou falar agora, você vai entender. Presta atenção. Uma mulher de leão é uma mulher que gosta do brilho. Ela é uma estrela, ela gosta do glamour, ela gosta da porra toda, entendeu? Ela gosta do brilho, de todo mundo comentando dela. Ela quer mais é isso, coisas positivas. Então, você precisa aprender a elogiá-la, principalmente na fase da reconquista. Naquele momento que você está chegando perto ali, você tem que dar muita forma a essa estrutura. Por exemplo, falando com ela devagar, algumas coisas ali que você está trocando ideia. E falar assim, meu, lembrei de você hoje na empresa. Até comentei com meus amigos, quando a fulana resolve e se dedica a fazer algo, ela é maravilhosa. Ela cozinha muito bem, ela trabalha muito bem, ela tem os objetivos muito claros, ela é fenomenal. Tudo isso que você faz, tudo isso que você começa a falar, isso é o que? O frenesi dela, a dopamina. Ela quer mais, ela quer saber mais. Ela está feliz de você estar comentando com as pessoas. Ela gosta de ser o centro das atenções, meu guerreiro. E outra coisa importante aí, você passou por isso e nem percebeu. Dentro do seu relacionamento, principalmente no passado, o que acontecia com vocês aí. Ela falava que fazia muito por você e você não fazia nada. E ela estava cansada, você nunca estava satisfeito com nada. Você, eu faço isso, você não vê, eu faço aquilo, você não vê. Qual é a pegada? Fala meu guerreiro, rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora, vai baixar o Facebook sobre Reconquista e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Elas entram de coração, elas se dedicam, elas vão para cima, elas querem agradar demais, mas elas estão em busca de uma prova social. A prova que você está vendo, reconhecendo, está falando para todos. Ela gosta disso. E quando você não tem essa habilidade de identificar e seguir, de comentar a todos, falando, olha, minha mulher me deu esta camisa maravilhosa, minha mulher me deu este relógio, ela é, ela se dedica a mim, minha mulher fez um prato de comida maravilhoso, ela cozinha muito bem, ela gosta desse glamour e essa é a dopamina dela. Ela quer mais e ela quer estar mais perto de você. Olha aí que coisa show aí, entendeu? Então, entendendo esse gatilho que ela gosta do glamour, de ser elogiada principalmente em público, é daí que você vai começar a habilidade de lidar com ela, principalmente pelas mensagens, ligações e fazendo isso para a Reconquista adiantar. Ela vai querer ter mais de você e vai começar a entender que ela perdeu um grande homem, porque é um homem que vê o valor dela. Fica ligado aí, fechou? Eu vou criar uma série de vídeos aqui específicas falando para cada signo. Quero saber qual é o signo da sua ex, meu irmão. Comenta aqui embaixo, aqui. Minha ex é tal para que eu possa dar prioridade naqueles mais... Os signos que mais pedem ali para que a gente vá colocando na projeção e vamos para cima. Gostou dessa dica? Quer fazer um acompanhamento de coach? Irmão, o link está aqui na descrição. Me chama, eu te ajudo a reconquistar. E você já viu que o negócio aqui é forte. Então, juntos somos mais fortes ainda. Quer fazer o coach? Vem aqui que a gente vai junto nessa Reconquista. Gostou de tudo? Gostou do conteúdo? Está de boa? Está focado? Mano, quer fazer uma doação para o canal? Não importa, 10, 20, 30 reais. Coloca lá, lá embaixo tem um botãozinho chamado Vale Mais. Coloca lá um valorzinho qualquer. Ajuda muito. Esse valor é muito bem-vindo. Eu sou muito grato. E a gente vai melhorando o cenário, equipamentos e tudo mais. Um pouquinho seu, um pouquinho de cada um. A gente soma e compra melhores produtos. Valeu? Agora o que tu vai fazer? Se inscreve. Comenta aí qual é o signo da tua ex. E vamos para cima, parceiro. Porque o jogo está apenas começando. Sucesso aí. Valeu. Shalom. E vamos para cima.